Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é boa tarde, e hoje é o que dia de eu trocar meu alinhador, mas eu só vou trocar à noite, né, se você não acompanha aí, eu coloquei alinhadores, né, pra arrumar os meus dentes que me incomodavam bastante, tem desconto, tem 400 reais de desconto, vou deixar na descrição aí, se você tiver interesse, por enquanto eu tô gostando, eu vou trocar pela terceira vez, meu tratamento vale lá cinco meses, aí segundo a minha nova dentista, eu vou deixar pra trocar à noite, quando eu for dormir, porque ele aperta, sente bastante pressão e incomoda, então vou deixar só pra colocar na hora de dormir mesmo. E aí, como é que vocês estão? Eu tô bem, né, na medida possível, ainda é recente a perda de um dos meus noguinhos, mas no domingo eu fui fazer um passeio aqui por São Paulo mesmo, né, enquanto não tiver viagem, eu vou tentar ir em alguns lugares aqui em São Paulo, porque tem tanto lugar que eu tenho vontade de ir, e eu nunca fui, e aperto, e não gasta tanto assim. Então eu fiz esse passeio de um dia, vou dividir em dois vídeos, vou começar primeiro pelo Templo Zulai, é um templo que fica aqui em São Paulo, fica em Cotia, e eu fui com a Girls Trips, Girls Trip, eu não lembro agora, eu vou colocar o arroba aqui, elas fazem viagem só pra mulheres, é a segunda vez que eu viajo com elas, a primeira vez foi no ano passado pra Rael do Cabo, no Rio de Janeiro, e eu gostei bastante. É muito legal porque tem muita gente que tem vontade de viajar, mas não quer ir sozinha, tem medo, ou quer ir em amigas, não tem companhia, não tem coragem, e elas são muito bacanas mesmo, né, dessa vez quem foi com a gente foi a Gabi, mas tem a Tati também, que é a estrutura de yoga, e é muito tranquilo, tem tudo que você vai precisar, tem tudo detalhadinho, tem guia, né, elas contratam guia, e a guia também é mulher, então eu achei bem diferente, e eu acho que é uma forma de quem tem medo, ou tem receio, poder conhecer os lugares. Então a gente começou se encontrando na Barra Funda, foi a minha mãe, uma amiga e eu, nós nos encontramos às sete e meia, na Barra Funda, de lá a gente foi pra Cotia, aí nós paramos pra tomar café, nesse café que é uma graça, é bem fofinho, tem umas coisas bem gostosas de café da manhã lá, foi bem difícil escolher, porque a gente chegou um pouquinho antes do horário, o templo ele só abre às nove e meia, e eu acho que neste momento tem restrição de entrada, não pode entrar muita gente, eu vou colocar as informações aqui, e vou deixar o link do site do templo também, pra você tirar as suas dúvidas. E eu vou colocar algumas imagens do templo, lógico, a parte de dentro, quando nós chegamos, eles estavam, não sei se é oração, gente, me perdoa, eu não entendo nada de budismo, eu não conheço, eu não sei o nome, então essa parte você não pode tirar foto, fotografar ou gravar. Eu gravei só as áreas externas. Então, o templo ele fica lá em Cotia, né, região metropolitana de São Paulo, é o primeiro templo, monastério Foguancham, na América Latina. Em 92, né, 1992, o venerável mestre Hissing Yun, ele foi convidado pra consagrar esse templo budista Kuan Yin em São Paulo. Nessa ocasião, quem estava presente era o senhor e a senhora Chang. Foram eles que, na verdade, eles doaram o sítio, né, foi esse casal que doou esse espaço, ele doou o sítio da família pra que fosse criado o templo usual. Então, foi legal a história, é muito sossegado, é um lugar pra você passar amanhã lá, vai sem pressa, vai com calma, não é lotado. Vai com a sua família, vai com os amigos ou vai sozinho mesmo. Eu acho que o mais importante, assim, das viagens que eu faço independente, se é pra outro país ou pra outra cidade, é a oportunidade de ter contato com outras culturas, com outros conhecimentos, não importa se é religioso ou se é cultural ou se é gastronômico, eu acho que sempre é válido. E lá tem muita coisa pra ver, é um espaço muito bonito, muito bem cuidado. É bem grandão lá, então você pode andar lá a manhã inteira com calma. A única parte que eu não vi foi o lago, porque nem tinha horário pra sair, então são as únicas imagens que eu não vou poder colocar aqui, você tem que lembrar que, tudo bem, não é exatamente um ponto turístico, é um lugar pra você conhecer, pra você ter contato com outra cultura, com outras formas de pensamento, mas a gente tem que respeitar o espaço dos outros. Então, assim, não vai de bermuda, não vai de chinelo, regata, roupa muito justa, roupa muito curta, né? Independente se é o que você segue ou não, a gente tem que respeitar também o espaço dos outros. Lá tem uma lojinha também, se você comprar uma lembrancinha, tem algumas coisas lá que tem uns significados específicos. Eu ganhei uma pulseirinha da minha mãe, e ganhei umas, como se fossem moedas, né, da prosperidade, da Márcia, a amiga que foi comigo. Mas tem outras coisas lá, tem inclusive, não sei se vocês já viram, aquelas bolas chinesas que geralmente as pessoas usam na mão, né? Tanto pra... Como que falam? Fisioterapia, não sei se é essa palavra. Ou pra estresse também, lá também vende. Tem uma lanchonete. Eles também fabricam pães. Os pães são muito bons, né? O pão da monja é muito gostoso. Eu comprei, só tinha um. A outra fornada foi açaí meio-dia, mas a gente não ia poder ficar até o meio-dia. Então, eu recomendo. Gostei bastante. Tem outros templos em São Paulo. Eu acho que esse é o mais emblemático, um dos mais conhecidos, né? Se não for o mais conhecido, tem um outro. Eu tô pesquisando, não sei se eu vou conseguir ir. Ele fica no interior de São Paulo. Lá também dá pra fazer voluntariado. Você pode ficar acho que uma semana, se eu não me engano. Então, não sei se eu vou fazer o voluntariado, mas eu tenho vontade de conhecer o templo. Foi um momento, assim, relax, um momento de paz. A gente conversou bastante, e ouvindo os cantos. é uma proposta legal, e uma opção bacana no final de semana, se você tá procurando um lugar mais tranquilo. Acho que pra levar a família também é legal, porque a gente acaba fazendo, não é quem costuma sair em fim de semana, principalmente com os filhos, independente se são crianças ou adolescentes, ou adultos, né, como foi no meu caso, que eu fui com a minha mãe. A gente acaba fazendo sempre os mesmos programas, e eu sempre exalto São Paulo nos meus vídeos, e é exatamente por isso, porque São Paulo tem de tudo. E, assim, tem coisas que a gente nem imagina que tem. Eu postei bem pouquinho no Instagram, né, nos stories, e me perguntaram, nossa, onde fica? Nossa, eu já ouvi falar, tenho vontade de rir. Como que é? Então, assim, imagina as outras, muitas coisas que devem ter em São Paulo, que a gente nem imagina que tem. Todo dia eu descubro uma coisa nova. Lembrando que a entrada é gratuita, você não precisa pagar nada, tá bom? Então, foi rapidinho aí, espero que vocês tenham gostado, e no próximo vídeo eu falo da parte da tarde, que foi o passeio. Nós fizemos dois passeios em um dia só. Tchau.